A gente foi aqui, ah, porque eu não era de ar, porque agora porque nós tivéssemos inocentes, isto não pode ser de dois lados. Boa tarde a todos, espero que vocês vão ouvir bem, vocês também, já sabem que este é que é um outro canal para ver a qualidade do stream, mas então vocês estão identificados, se não puderem virar aí manchetes, só a dizer que o pessoal está aqui, agradecemos. Obrigado por nos acompanharem, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui para acompanhar, aqui no Larco, estamos aqui para acompanhar a manifestação própria Palestina, uma manifestação que se tem repetido por vários pontos do mundo, em apoio da Palestina, obviamente que todas estas... e em especial o apartado, o apartado que tem estado a descrever, os parques de luta entre a UTA nos últimos 14 anos. Todos sabem que isso está a passar, né? Por exemplo, nas nossas instituições internacionais, nas instituições internacionais, e, como podem ver, está alguma adesão, não sei como é, mas há algumas horas a fazer. Eu vou olhar para o que eu venho aqui. Isso é um conforto. Está a chegar o pessoal com muitas bandeiras, incluindo a nossa Policestiniana. Para mim, é um grande orgulho de estar aqui. A Policestiniana é algo que eu sigo há muito tempo. Eu hoje fiz uma publicação aí na nossa página do Facebook, em que existe a lei, que é a magnífica Janet Jihad, que é uma Livestreamer Policestiniana, que começou a fazer Livestream aos 6 anos, 7 anos. Eu estou na modula também. e eu apanhei logo ao Adesmo com a filha Livestream, e que eu me inscreveu para mim. e eu falo é o próprio... pra ver... eu falo é o próprio de fazer... o próprio de fazer o que é o próprio de fazer... desculpa, o tua próprio de fazer, criar uma revolução pra fazer qualquer... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Ative o sininho. E 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 ative o sininho. Vem convosco e sustentamos os salários fatais e para o negócio que está a passar aqui. Isto está indatado nos inícios. Ainda não vimos um sound system. Mas obviamente que está de animar, daqui a um pouquinho. Muitas andadas, muitas andadas. Amém. Obrigado. 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 FRIE 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 BELOSTAIM Alistair! Podem dizer fascistas. O que vocês dizem? Fascistas. Fascistas. Não passarão! Eu vou dizer o Netanyahu, você diz que não passará. Netanyahu não passará! Netanyahu não passará! Netanyahu não passará! Netanyahu não passará! Free, free, Palestine! Free, free, Palestine! Pessoal, eu abri só este espaço para dizer que esta manifestação não é silenciosa, ela tem de ser de apoio militante e constante à causa palestiniana. Mas é importante que esta manifestação seja também um espaço para que as pessoas palestinianas que possam colocar as suas indicatórias. Palestina vencerá! 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 Como podem ver, não está assim, uma mega de sombra, não está mal, não está mal. Está aqui alguma malta por cima, né? Sente aqui a falta de um megafone. Por isso, alguém que estiver aí perto, que tiver um megafone, posso trazer, agradecemos. Ah, se alguém quiser oferecer o almoço, já sabem, o almoço, sempre vou apresentar, já sabem que vão a votar. Todo o trabalho que nós fazemos é um pouco iniciado, é tudo parte do nosso bolso. Por isso, toda a ajuda que nos possam dar, seja financeiramente, ou assim, que goste, ou que partilhe o conteúdo que nós partilhamos. Estamos aí a tentar arrancar, a tentar, não, já arrancarmos com um projeto, com outros meios de comunicação, mídia, é um dependente que fez, que relaciona a CNI, que é o Centro de Mídia, um movimento. É o Centro que queremos criar, onde o pessoal que trata de comunicação de diferentes redes, diferentes, que gostam de informar e recrutar, que possam ir juntar e partilhar fontes e recursos. Estão sempre convidados a juntar nacionais. Temos um grupo de trabalho no Telegram, depois temos aí várias ferramentas de comunicação, e uma vez montada a partir de outro conteúdo, e também podem ir diretamente ao nosso site e partilhar o vosso artigo, é uma publicação livre, que agora, de momento, ainda está sobre televisão, mas que a ideia é que se vai ser completamente aberta. Além de tudo isso, também precisávamos muito de ir a Davos, estávamos aí com a ideia de ir a Davos para o outro programa que foram, a UEF, a participação da UEF. A UEF é uma ação de protestos que acontece sempre em janeiro, no ponto ou ponto, pela Semana Económica Mundial, que se recome na montanha da Suíça, e é uma ação que é composta por visitar a contra-semeira, por um inverno, uns 10 anos, e por fazer quatro dias a caminhar pelas montanhas, a acompanhar a luta aí. Para isso precisávamos de sempre muito de muitas horas, com a bateria dos nossos ninjas, queríamos começar uma campanha com benefits, eventos, bailar frutos, associações, e muito difusivos, e muitas pessoas, a fazer um exercício. Deliria a alguns processos. Depois disso, vi uma outra reta, a manifestação acordou novamente, de um pouco tempo para o Osangeli, um local, afim, estratégico, panorâmico, para vocês ficarem, porque, ... ... ... ... ... Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! 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 Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Fala, aplausos e na facção Barulhau! Fala, aplausos e na facção Barulhau! Fala, aplausos e na facção Barulhau! Pessoal, eu ia pedir ao pessoal que abrir isso que nós queríamos dar aqui um momento de fala às pessoas palestinianas, que têm com certeza muito para nos contar e muito para nos dizer. Então eu pedia só o pessoal que abrisse, para inclusive o contingente estar mais junto ali às tortes, para que pudesse avançar. Eu ia dar aqui... Eu iria pedir ao pessoal para fazer um círculo, para maior fim, para abrir. Então, eu ia aproveitar para apresentar aqui a companheira Sarad, para que ela pudesse ter a palavra e dirigir aqui a palavra à manifestação. Boa tarde! Nós estamos aqui hoje para dizer que os acontecimentos não começaram no dia 7 de outubro. Para mim, começaram em 1948 após a Napa. O que está a acontecer na Palestina é um sistema de apartheid. As pessoas estão a reagir à opressão que estão a viver há muitas anos. E o que é que aconteceu agora é só uma reação ao sistema de apartheid. Para acabar com o que está a acontecer estes dias, é preciso acabar com a ocupação ilegal da Palestina e é preciso acabar com o sistema de apartheid israelita. A Palestina vencerá! 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 Palestina vencerá! Pela Palestina faça um barulho! Abaixo o apartheid! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Vamos ter Palestina, já! Já, caralho! Via a ocupação da Palestina! 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 Via a ocupação da列 jump! Via a ocupação da Palestina! Via a ocupação da Palestina! Palestino vai ser livre! Fri, Fri, Palestine! Corria, Corria! Horieia Horieia! Falesteinar A coreia! a a a a a a e Free, Free, Palestine! Free, Free Palestine! França olha lá para tudo, A França e a França, a França e a França, a França e a França. E tem sido muito negligente na resolução da situação da Palestina e do caso do Brasil. Abaixo a hipocrisia! 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 Abaixo o terrorismo do Estado de Israel Abaixo o terrorismo do Estado 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 Abaixem-se! 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 Nathanyu! It's YOU! É ganho! Toma no cu! Abaixo, a partaio diz repacou a Palestina! A Palestina vencerá! 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 Tchau, barulho!